Muitos de vocês, muitos de vocês, chegam no FL Studio e sentem que não tem criatividade o suficiente. Então muitos de vocês chegam num programa que vocês usam pra produzir e sentem que não tem criatividade o suficiente. É tipo, você literalmente não consegue fazer nada, não tô falando que você não precisa ser criativo pra fazer beats. Tô tentando te dizer que você é criativo, mas você só ainda não sabe usar a sua criatividade. Sim, rapaziada. Velho, vocês são criativos. Se você for prestar atenção no que passa na sua mente durante o dia inteiro, com certeza vão ter várias ideias que você vai ter, tá ligado? Tipo, quantas vezes você não tava caminhando e do nada surgiu alguma ideia de beat? Ou do nada surgiu alguma ideia de algum tipo de música, se você for MC, alguma letra, algum verso, tá ligado? O que eu tô querendo te dizer, mano, é que você não sabe usar essa criatividade. Todas as mentes, ela consegue criar a todo momento. A prova disso é sonho, mano. Você acha que o sonho vem de onde? Vem de uma força externa? Sei lá. Não, mano. O sonho vem da sua mente, tá ligado? A sua mente que inventa aquele enredo todo ali. Por que, como ativista, eu não consigo usar a minha criatividade ao meu favor? Porque eu chego toda vez na FL Studio e eu não consigo fazer merda nenhuma. Mano, pelo simples fato de que você não tem passo a passo, tá ligado? Eu, tipo, de verdade, quando você tem um passo a passo, quando você tem um roteiro de produção, mano, você consegue usar muito melhor a sua criatividade. Então, quando você tem um roteiro de produção, você consegue usar muito melhor a sua criatividade, muito melhor. Você não precisa, na verdade, de focar em construir o beat todo desde o início, mano. O que você tem que se preocupar e o que tá pecando muito de vocês é no início, é no primeiro passo. Tipo, muitos de vocês não conseguem nem dar o primeiro passo pra começar a fazer um beat. Então, velho, pra você fazer o beat, mano, você só tem que se preocupar se você começou ele agora, você só tem que se preocupar com o primeiro passo, tá ligado? E, tipo, eu vou te falar pra vocês. Eu não me considero criativo. Eu não me considero criativo. Eu não sou um cara ultra criativo. Eu também tenho vários alunos que também não se consideram criativa. Pra ser mais específico, eu tenho mais de uma centena de alunos, tá ligado? No meu curso. E, velho, eu e meus alunos, a gente aplicou o mesmo roteiro e, velho, a gente conseguiu um resultado ótimo, tá ligado? E esse roteiro é o que eu ensino mais a fundo no meu curso fechado de produção musical. Mas só pra vocês entenderem, tá ligado? É que, na verdade, a questão do seu bloqueio criativo, mano, é porque você não sabe por onde começar, sacou? O seu bloqueio criativo acontece porque você não sabe por onde começar, tá ligado?